A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos pontos daqui do Rio a operação contra os desvios no fundo de pensão dos Correios, o Postalhes. Neste condomínio, na Barra da Tijuca, os agentes apreenderam diversos documentos. O objetivo é recolher o maior número de provas, como agendas, computadores, notas fiscais e anotações que confirmem a participação dos investigados em uma organização criminosa. Os policiais percorreram diversos bairros da capital para cumprir mandados de busca e apreensão. Os destinos eram endereços residenciais e comerciais nas zonas sul, oeste e centro do Rio. A operação desta quarta-feira foi chamada de Recomeço 2 e investiga fraudes em transações imobiliárias que causaram prejuízos ao fundo de pensão dos Correios, o Postalhes, um dos maiores do país. Entre os investigados aqui do Rio de Janeiro estão empresários e advogados. Segundo a polícia, empresários teriam superfaturado a compra de um terreno em 1.000%. O Postalhes teria pago 5 milhões de reais. A ação desta quarta-feira é um desdobramento da Operação Pausare, que começou no ano passado e que investiga um esquema de desvio de recursos previdenciários do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa contava com a participação de ex-dirigentes e até de empresas estrangeiras. A má gestão do dinheiro e os desvios causaram um rombo na instituição de aproximadamente 6 bilhões de reais. Por causa desse prejuízo, funcionários dos Correios e Telégrafos tiveram que aumentar a contribuição para o Fundo de Previdência. No início do mês, a polícia prendeu o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Pompilho da Hora, que cobrava propina para evitar a exposição na mídia de investigados e favorecê-los nas apurações conduzidas por eles, quanto às irregularidades no Postalhes e no Plano de Saúde dos Correios. Na ocasião, um escrivão e um advogado também foram presos.